Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio dar uma notícia, né? Uma notícia muito boa sobre o on-road do Monsta X. Sim, e tá chovendo. E tá chovendo, ó. Começou a chover nesse exato momento. Nesse exato momento. Então vai ter uns trovão no fundo, uns... Apavorada. Mas como a gente veio dar boas notícias, eu acho que vocês vão ignorar o fato que o fundo tá... Esse caos. Exato. Pra gente falar o que aconteceu com o on-road. A gente já fez um vídeo sobre o on-road há uns meses atrás, com o André, que saiu do Monsta X. Quando ele teve aquela, tipo, do nada, aquela, tipo, assim, saiu da bruta do grupo. Sim, tinha acabado de rolar comeback, ninguém esperava e de repente, alguns dias depois, pá. Eles estavam literalmente no meio das promoções. Era uma coisa muito bizarra. A gente ficava vendo, tipo, o spot deles performando follow juntos e o on-road já não tava mais no grupo. Que foi questão de dia, isso foi muito rápido. Bom, pra quem quiser se aprofundar mais no motivo que aconteceu e tudo isso, a gente vai deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês irem lá assistir. O vídeo tá bem completo. Tá bem completinho. Mas resumindo a história, basicamente, uma pessoa acusou o on-ho e o jean da-un de consumirem drogas há seis anos atrás. E como todo mundo sabe, ou talvez vocês não saibam, drogas é um crime, consumo de drogas, qualquer coisa envolvendo drogas é um crime inafiançável na Coreia. E você fica no mínimo cinco anos preso, caso você seja julgado culpado. Então é uma coisa muito séria. Aqui também no Brasil é uma coisa séria, não é uma coisa legal lugar no mundo, mas é um crime realmente com muito mais peso do que pra nossa cultura, sabe? Então é uma coisa que realmente ceifa carreiras mesmo. Exatamente. E a polícia de Seul logo começou a investigar, né? A equipe de narcóticos. E ficam meses e meses nisso, a gente sem notícias, sem saber o que tava acontecendo. E agora, dia 10 de março de 2020, saiu a sentença de que ele foi inocentado de todas as acusações. Graças a Deus, gente. Realmente ele foi julgado de forma injusta e que falaram que ele tinha feito muito mais coisa do que ele de fato tinha feito, sabe? E depois disso tudo, a Starship lançou uma nota falando sobre tudo isso. E a nota dizia o seguinte. Olá, aqui é a Starship Entertainment. Em 10 de março, a equipe de investigação de narcóticos da Agência de Polícia Metropolitana de Seul concluiu sua investigação sobre as alegações envolvendo drogas como maconha e o ex-membro do Nostra X, Wonho. E Wonho foi inocentado de todas as acusações relacionadas ao caso. No final de outubro de 2019, foram feitas as alegações de uso de maconha contra Wonho e a equipe de investigação de narcóticos da Agência de Polícia Metropolitana de Seul iniciou uma investigação sobre as acusações. Durante esse processo, Wonho foi totalmente cooperativa em todas as etapas da investigação, incluindo os exames científicos realizados pelo órgão investigador. A equipe realizou uma ampla investigação nos últimos cinco meses, mas não encontrou nenhuma atividade suspeita e o caso, em torno do Wonho, foi encerrado em 10 de março. Independentemente das informações acima, nossa agência e o Wonho desejam mais uma vez se desculpar por causa da grande preocupação aos fãs. Além disso, queremos expressar nossa profunda gratidão aos fãs coreanos e internacionais que acompanharam a investigação e mostraram seu apoio imutável. Durante a investigação, minimizamos a cobertura de mídia e a exposição externa de Wonho, tanto quanto possível, e esperamos muito tempo, fazendo o possível como nomear a representação legal para garantir que não houvesse cobranças injustas. Daremos todo o apoio ao Wonho para que ele possa continuar no caminho que ele deseja no futuro. E cara, pra quem acompanhou esse caso de perto, viu que literalmente nunca houve uma comoção maior em prol de um membro de um grupo do que com o Wonho. Ele ficou meses nos trending topics do Brasil. Até pouco tempo atrás, ninguém cansou de pedir explicações, de pedir para ele voltar para o grupo. Isso nunca parou. Dava a fazer justiça para ele mesmo. O que é mais triste foi que literalmente ele sumiu. Agora a gente sabe com a resolução do caso que eles estavam fazendo isso pela integridade física e moral dele. E pensando nisso, acho que foi até bom eles terem deixado ele afastado, ele não ter saído muito, para realmente esperar tudo se dar do certo, né? Que deu certo no final, ele foi emocionado. Mas foi uma coisa que emocionou todos os fandoms de K-pop. Tipo assim, as mão bebês conseguiram emocionar todo mundo e juntar todo o K-pop numa causa só. Sim, porque a gente sabia vendo de longe, vendo de perto, vendo as coisas que a gente não sabia direito, conhecendo um horror como a gente conhecia enquanto fã, que algo estava errado ali. Sim, ele pode ter errado alguma coisa e tal, mas algo não estava certo naquela história, sabe? Não encaixava as coisas, é? Não encaixava, a gente sabia disso. E foi a coisa mais linda que eu já vi nesses anos que eu tenho de K-pop. Eu também, com certeza. Foi lindo, foi a união entre fãs coreanos e fãs internacionais que a gente sempre quis ver. Todo mundo numa mesma causa, sabe? Então isso realmente tocou muito a gente e se você acompanhou isso de perto, mesmo não sendo fã do Monsta X, você também com certeza ficou tocado com isso, porque foi lindo. Foi lindo. E depois de tudo ter esclarecido, a Dispete liberou uma entrevista, uma matéria que foi feita com um horror sobre tudo isso que aconteceu. E, gente, quem é fã do Monsta X, quem é fã do horror, não consegue ler essa entrevista sem se emocionar, porque ele realmente conta a história dele, tipo, desde isso. E ele foi extremamente honesto, coisa que a gente não vê no mundo dos famosos, principalmente quando se trata de K-idols. Ele foi realmente bem, assim, sincero em tudo, ele não escondeu nada, ele falou tudo que a gente queria ouvir, ele foi muito honesto. Então, assim, a gente fica muito feliz de ele ter partido, poder partir da verdade dele agora, depois de tanto tempo fora do holoforte, sabe? Sim. E na entrevista ele disse coisas como as seguintes. Ele também chegou a falar sobre o que ele passava dentro de casa com a própria família dele, dizendo mais coisas na entrevista, como o seguinte. Eu morava em um pequeno apartamento de aluguel até os 20 anos. Minha avó usava um único quarto. Meu pai, mãe, irmão mais novo e eu todos comíamos e dormíamos na sala. Naquela época eu não sabia que era pobreza. No ensino fundamental eu não me dava bem com meus colegas. Eu sempre fui provocada. O tormento continuou repetidamente. Eu era uma criança tímida. Às vezes meus amigos me provocavam dizendo que eu era sujo. Às vezes me intimidavam só porque estavam entediados. Meus amigos não gostavam de mim. De fato, há muitas mais lembranças que eu não quero lembrar. Eu fui atormentada pelos meus colegas. Então, além dos problemas na escola, ele contou que os pais dele brigavam muito dentro de casa. Então, além dele ter um ambiente muito inóspito na escola, ele também não se sentia seguro nem bem dentro da própria casa. E isso levou ele a, em algum momento, ele sair de casa. Porque ele não estava aguentando mais. E ele até falou na entrevista que naquela época ele não sabia a importância que a família tinha. Então, ele só foi. E nisso ele fez novas amizades e acabou tomando atitudes que ele não queria ter tomado. Porque a gente tinha muito fruto do meio também. Fruto do meio, né, gente. E os amigos dele acabaram sendo presos por roubo especial. E ele teve uma pena mais branda. Foi uma liberdade condicional. Sim. Eu não quero culpar meus amigos. Porque essa também foi minha escolha. Parece uma desculpa, mas naquela época eu não era maduro. Foi minha culpa. Foi minha culpa. Somente minha culpa. Peço desculpas. Mas, mesmo sabendo que seria arriscado, ele ainda foi correr atrás do sonho. Porque a gente sabe que quando uma pessoa chega a status de um idol mesmo, assim, famoso internacionalmente, nacionalmente, essas coisas podem voltar a, tipo assim, o passado dele pode ser sempre desenterrado porque ele é uma figura pública. Mas, mesmo assim, ele continuou persistindo atrás do sonho dele, que era de debutar e ser um cantor, né. Vi meus amigos praticando como loucos. Todos estavam sonhando com seus próprios sonhos. Eu senti inveja deles. Então, eu só podia viver ressentido. Naquela época eu prometi a mim mesmo que eu não desperdiçaria mais a minha vida. Entrei como trainee na empresa e eu e os outros dançávamos e cantávamos a noite toda. Não me senti cansada, porque havia um raio de esperança em mim. Eu também tenho um futuro. Fiquei feliz. As atividades com o grupo também foram muito agradáveis. Nesses quatro anos aprendi muito. Gente, ele teve muita coragem de, tipo, mudar de vida. E, porque não é fácil. Não é fácil você estar no fundo do poço e você correr atrás dos seus sonhos mesmo assim e chegar lá, sabe. E ele nunca teve uma estrutura familiar, assim, muito... Sólida. Sólida. Ele sempre teve uma pessoa... Ele tinha dificuldades financeiras, ele tinha dificuldades mentais, por ele ter sido criado num ambiente que não era tão, assim... Aquela família ortodoxa, que a gente sabe que é que tem seus problemas, mas que tem aquela base mais sólida. Ele se envolveu com pessoas erradas. Ele era muito imaturo, muito novo, tomou decisões erradas. Então, mesmo assim, ver como ele se tornou um homem tão maduro, tão bacana, tão esforçado, tão talentoso. É uma lição pra todo mundo, né. Porque todo mundo tá sujeito a isso, de errar muito e de se ver com 25, 26, 27 anos e não se reconhecer enquanto uma pessoa de 17, 18, sabe. Exatamente. E uma das coisas que mais me emocionou também na entrevista foi o carinho e o amor que ele usou pra se referir aos mão-bebês, aos fãs. Como sempre foi. Como sempre foi. Ele sempre foi o mais querido com a gente. Ele sempre foi a pessoa mais querida de todo mundo. Ele sempre foi a pessoa mais querida de todos. Ele era o rei das lives. Sim, ele sempre tava fazendo live pra gente. Ele apenas sendo quem ele sempre foi, sabe. Exatamente. Sempre sendo muito amoroso com a gente, sim. Posso dizer com confiança que mudei completamente depois de conhecer os mão-bebês. Entendi como é ser amado. Quero viver uma vida boa todos os dias. Até agora não consigo esquecer os fãs. Pelo contrário, sinto muito arrependimento. Sinto muito. Deveria ter me saído um pouco melhor. Faço essa entrevista com apenas um motivo. Pedi desculpa a todos. Se você quiser ler toda a entrevista, a gente vai deixar aqui embaixo pra vocês. Sim, sim. Porque a gente não colocou. Ela é bem extensa, né? Ela é bem extensa. E se você quiser ler tudo, vai lá e se prepara. Porque é muito forte. Ele dá informações muito pessoais. Pessoais, né? Muito verdadeiras. Coisas que a gente fala não é usual pra gente ver. Não quer ir a Idol. É uma exposição além do que a gente tá acostumado, sabe. Exato. E de saber que, tipo assim, ele foi preservado pelo Starship, apesar da gente saber que ela não lhe deu a consultação da melhor forma possível, de saber que a Starship, enquanto empresa, não tá negligenciando os nossos gritos por ele, sabe. De resposta. Porque no final das contas a gente já tava querendo só saber como ele tava, sabe. Exatamente. A gente só tava, tipo, dá uma notícia. A gente não tem notícia dele há meses. Então saber que, pelo menos, ele tava sendo resguardado, pra nós, eu acho que é um alívio muito grande de saber que ele tá, tipo assim, sendo tratado. Que ele não tava sozinho, tipo, desamparado. Da forma que ele merece, que o caso dele tá discorrendo na justiça, então é um momento delicado, mas que ele tá bem e que ele vai dar a volta por cima e que, tipo, a empresa que debutou e colocou ele no mercado e que, querendo ou não, é responsável pelo background check do Idol e que ela não ajudou ele no começo, vai tá ajudando ele agora, sabe. Então, assim, dos males o menor. Eu acho que, enquanto o Mô Bebê, eu tô feliz com essa entrevista. Eu tô feliz. Lógico que tudo poderia ser diferente. Mas, com a mão que nos foi dada do destino, eu acho que a gente tá até melhor do que a gente poder listar, sabe. Sim, eu também acho. E uma coisa muito bonita também que os Mô Bebês tão fazendo é disponibilizar o link da entrevista da Dispatch mesmo, o site da Dispatch no Naver, com a entrevista completa, pra dar reações positivas, pra poder engajar a matéria positivamente, pra um homem ser visto com outros olhos, né. Finalmente, ele teve a entender a versão dele da história, exatamente. Então a gente vai deixar o link da entrevista original também, pra quem quiser ir lá. Que quando ele sumiu, a gente ficou só com a narrativa das meninas. É. A gente não ficou com a narrativa dele. Então, agora a gente tem a dúvida. Exatamente. O futuro Deus pertence, a gente não sabe o que vai acontecer, porque o caso dele ainda tá ainda discorrendo na justiça, então é muito delicado, não dá pra dizer que ele vai voltar aos pautos amanhã. Mas eu acho que a gente tem notícia positiva, como a gente sabe, ele é um menino novo, ele é um menino muito talentoso. Então, o futuro Deus pertence, eu espero que ele volte aos pautos. Eu também espero. Eu espero muito poder ver ele realmente vivendo o sonho dele de novo e nunca parando, porque é isso que ele merece. Agora vamos continuar mandando energias positivas, levantando a hashtag que a gente fazia no começo, porque eu acho que é isso que trouxe esse caso pra atuar mais rápido, sabe? Também acho. Então não desistamos, tá, gente? Gente, vamos todos os mundo bebês dar as mãos e se juntar e lutar de novo, continuar lutando pelo nosso anjinho, porque ele merece tudo de melhor que tem nesse mundo e ele vai ter. Com certeza. Então é isso, gente. A entrevista tá aqui embaixo, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Se você não viu o nosso primeiro vídeo sobre o caso do Anro, vai lá dar um biscoito, porque ele é muito interessante, ele foi muito pesquisadinho. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão!